Olá, eu me chamo Leonardo Machado e vamos aqui falar no portal do BIP sobre psiquiatria positiva. Esse primeiro encontro é para falarmos um pouco sobre a introdução, o que seria psiquiatria positiva. E o primeiro ponto que vem na cabeça é positiva. De certo modo, esse nome causa algum impacto e eu mesmo demorei um pouco a aceitar chamar psiquiatria positiva. Porque, de certo modo, quando escutamos o nome positiva, ficamos pensando uma série de outros conceitos que trazem um tanto quanto uma visão um pouco negativa ou um pouco de ingenuidade excessiva sobre esse nome. No entanto, é importante enfatizarmos que positiva se refere a um conjunto de visões que estudam resiliência, bem-estar. Então, não existe uma psiquiatria negativa. Quando a gente fala assim, psiquiatria positiva, não significa que a psiquiatria em si seja negativa. Positiva, na verdade, foi o nome dado pelo ex-presidente da Associação Americana de Psiquiatria, o Dilip Jast, que é um psiquiatra, pesquisador, que dedicou boa parte da sua carreira para estudar fenômenos como a psicose, a demência de Alzheimer também, e que nos últimos anos vem estudando muito o envelhecimento bem-sucedido. Enquanto ele era presidente da American Association of Psychiatry, ele, então, decidiu estudar, aprofundar, de certa forma, influenciado pela psicologia positiva, esses temas como envelhecimento bem-sucedido, resiliência, como, apesar de a pessoa ter algum adoecimento psiquiátrico, ela pode voltar a um funcionamento melhor, voltar a se sentir bem. Então, é nesse sentido que a psiquiatria positiva surge. Hoje, não num sentido valorativo, positiva não tem um sentido valorativo de ser melhor ou pior, ou de dizer que a psiquiatria em si seria negativa. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante, o primeiro ponto fundamental para que nós possamos entender o que é a psiquiatria positiva. Então, temas como esperança, prevenção, não só na população que não tem diagnósticos, mas também na população que tem diagnósticos. O grande interesse da psiquiatria positiva é ver como esses temas, que são tão estudados pela neurociência nos últimos tempos, pela psicologia nos últimos tempos, podem ser trazidos para o campo da prática clínica, na clínica psiquiátrica. Esse artigo que vamos mostrar aí, de 2015, ele foi o artigo, digamos assim, inicial, o artigo que o Dilip Jash, junto com a equipe, ele publica, trazendo que estaria chegando o tempo para podermos falar também da psiquiatria positiva. Esse livro amarelo, laranjado, é o livro que ele publica também com a equipe, justamente pela EPA, pela Associação Americana de Psiquiatria, sobre a psiquiatria positiva. E esse outro livro embaixo é o livro que nós estamos publicando, em parceria com a Lina Sui Matsumoto e o pessoal da USP, pela editora Manoli, que vai ser o primeiro livro em língua portuguesa, no Brasil, publicado no Brasil, de autores brasileiros, sobre a temática psiquiatria positiva. Sobre psicologia positiva já existem outros livros, mas sobre psiquiatria positiva vai ser o primeiro, e o próprio Dilip Jash vai fazer o prefácio, está escrevendo algumas palavras de apresentação do livro. Então, é um campo que vem crescendo em artigos científicos, em pesquisas conduzidas por psiquiatras, e que basicamente vai enfatizar essas temáticas relacionadas ao bem-estar, relacionadas à resiliência, relacionadas ao crescimento pós-traumático, não só na população em geral, como fez muito mais a psicologia positiva, mas também dentro das pessoas com algum diagnóstico da psiquiatria. Na atualidade já existe uma sessão na Associação Mundial de Psiquiatria, então existe uma sessão de psiquiatria positiva, em que o Dilip Jash foi o fundador, junto com outras pessoas, hoje já tem um outro presidente, essa sessão, da qual eu tive a honra de ser convidado para fazer parte da comissão científica, e essa sessão de psiquiatria positiva da Associação Mundial de Psiquiatria, ela tem reuniões, ela tem meetings, que acontecem habitualmente em alguns congressos de grande peso, como por exemplo, o congresso da própria Associação Americana, o APA. Então, essa é uma visão introdutória do que seria a psiquiatria positiva.